Marlon Aguiar, de 33 anos, e Luan Oliveira da Silva Nascimento, de 26 anos, foram brutalmente assassinados dentro do barraco onde moravam há cerca de um mês em Senador Caneto. Foram quase três mortes ao mesmo tempo, já que uma terceira vítima está internada no UGOL. O suspeito do crime, Bárbaro, sumiu sem deixar rastros. Nossa investigação jornalística foi atrás de mais informações. Duas mortes violentas aqui em Senador Caneto. Estamos no residencial Araci Amaral, um bairro novo aqui de Senador Caneto. Relativamente jovem esse bairro. Neste barracão aqui, estavam morando quatro homens. Eles estavam trabalhando, uma empresa terceirizada, todos eles serventes ali, em obras, em empreendimentos nessa região aqui da G.O., em Senador Caneto. Empreendimentos grandes, que eles pegavam ali o serviço como terceirizados. Quatro homens. As duas vítimas que morreram. A vítima sobrevivente, que nesse momento está internada no UGOL, lutando pela vida. E o quarto homem. Esse homem, 35 anos, oriundo do estado do Maranhão, e que teria várias passagens pela polícia. Acusações de homicídios, latrocínios. Mas que estaria trabalhando, dando um tempo da coisa toda. Aqui também, entre eles, tinha um rapaz jovem, 26 anos, o Luan, que, na verdade, era churrasqueiro, atuando lá em Goiânia. Mas aí ficou sem trabalho, tudo. Começou a trabalhar como servente também. Mas, disse a testemunhas aqui de perto, que queria voltar para Goiânia, que iria morar lá com um conhecido, dividir as despesas, e que queria voltar a trabalhar na área dele. Porque a situação aqui não estava boa. Alguns deles bebiam muito, olha lá. Ali tem as garrafas de cachaça, outras bebidas fortes, bebida de dose, né? Enfim, tudo se deu na madrugada de domingo para segunda-feira, aqui em Senador Caneto. Nas imagens, mostram ainda, ali, no domingo, duas das vítimas, o Luan, que morreu, e o André, vítima sobrevivente, comprando no mercado bem aqui, olha. Fica ali na esquina, a alguns metros. Só sair aqui, caminhar alguns passos, e ir lá. Eles tinham comprado ali, comprou uma coca, coisinhas para comer, aquela coisa toda. Isso no domingo, na parte da manhã, dia ali do crime. No domingo ainda, mais tarde, já ali na parte da noite, o suspeito, esse homem, que seria um criminoso aí, que teria uma ficha criminal extensa, ele foi lá e comprou frango, esses pedaços de frango, que a gente compra, peito, aquela coisa toda. Isso já era domingo à noite. Ele vem para cá. Em algum momento, eles se desentenderam. A coisa ficou feia. Iniciou-se, possivelmente, uma luta, e o homem de 35 anos, com várias passagens criminais pesadas, ele teria pegado uma ripa dessa aqui. De acordo com uma testemunha que não quis se identificar, parece que a briga, eles bêbados, olhar a coisa toda, teria começado porque, e eles queriam saber quem que faria a comida. Ele pega, cheio de pregos, e é com isso que ele comete a atrocidade. O crime extremamente pesado. Um vizinho aqui tinha arrumado para eles trabalharem, pegarem uma obra aí, já na segunda-feira, com um conhecido. Esse conhecido liga para o vizinho e fala, ó, os meninos não apareceram para trabalhar, não. E aí ele já ficou assim. O vizinho, que tinha arrumado esse serviço para ele, se lembrou de que, na segunda-feira, durante todo o dia, ele escutou, ouvindo lá de dentro, algo parecido com uns gemidos, como se alguém estivesse gemendo, gemendo de dor. Depois disso, essa pessoa, claro, resolveu chamar a polícia. A polícia foi acionada, o socorro também foi acionado, essa vítima sobrevivente foi levada para o UGOL, Hospital de Urgências da região noroeste, onde está internada, lutando pela vida. O óbito das duas outras vítimas foi atestado, mas já era segunda-feira à noite. O crime foi de domingo para segunda, na madrugada. O suspeito, que inclusive a polícia já identificou, já sabe quem é e está atrás, fugiu. Um homem responsável e acusado de vários homicídios e também latrocínio, que é quando se mata para roubar. Este homem de 35 anos, oriundo do estado do Maranhão, ganhou o mundo, sumiu. A polícia está atrás. O caso, desde então, é investigado pelo Grupo de Investigação de Homicídios, aqui em Senador Caneto. O delegado responsável pelo caso, disse que não presta informações à imprensa diretamente e pediu que procurássemos a assessoria de imprensa da Polícia Civil. Falamos com a assessoria da Polícia Civil, que disse que o indivíduo procurado é do estado do Maranhão e que a polícia está realizando diligências para tentar qualificá-lo.